Nesta metade de 2017, o Curitiba já teve muitas convocações para a seleção brasileira. Sete atletas das categorias de base foram convocados, além do preparador de goleiros do Sub-17 e o lateral direito da equipe profissional, Dodô. E a TV Costa reuniu esta galera aqui no Couto Pereira para compartilhar essa experiência com a gente. Eu sou o Cazu, lateral esquerdo da categoria Sub-17. Meu nome é Rodrigo Guti e eu sou zagueiro da categoria Sub-17. E no começo do ano a gente foi convocado para o Sul-Americano, no Chile, que teve, da categoria, e a gente teve a felicidade de sair campeão. Eu acho que foi uma experiência muito grande para nós dois. A gente vinha trabalhando forte na nossa categoria e acho que foi consequência de um trabalho muito bom que a gente fez aqui e deu tudo certo lá. Foi muito bom, é sempre uma honra treinar com todos os meninos que vêm de outros estados. É muito bom o convívio com meninos de outros times e agora vai ter a competição nacional aqui que a gente vai jogar pelo clube e a gente já conhece um pouquinho de cada time. Meu nome é Pedro Henrique e sou goleiro da categoria Sub-15 do Curitiba. Meu nome é Iabano Couto e sou lateral direito da equipe Sub-15. A gente foi convocado para a preparação do Sul-Americano para o final do ano e para um período de treino de uma semana. A experiência que a gente traz é muito grande, tanto dentro de campo como fora. A questão de conduta, a questão de relacionamento com os atletas de outros clubes, então isso é muito importante. A gente agrega muito, tanto quando a gente traz aqui para o Curitiba e também quando a gente voltar para lá, se Deus quiser, uma nova convocação. Meu nome é Fabio, sou zagueiro do Sub-17. No começo do ano fui convocado para o torneio de Montaibu na França. Foi um campeonato muito bom porque eu pude ganhar experiência, conhecer pessoas de outros times. E foi bom porque eu também pude vir para cá com mais experiência para trazer para os meus colegas de equipe. Eu sou Luiz Henrique, da categoria Sub-20, sou meio campo. Eu sou Henrique Vermute, da categoria Sub-20, sou volante. Fomos convocados para um período preparatório do torneio de Itulon. É uma experiência muito boa, pois apesar de agregar para a carreira de jogador, é o sonho de todo menino. Eu acredito que todo menino que está na base, que joga futebol, é o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira como a gente vestiu. Eu sou Fernando Corrêa, treinador de goleiro da categoria Sub-17 do Curitiba Futebol Clube. Faço parte da seleção brasileira desde 2016. A última experiência foi no torneio de Montaigui, na França, onde a gente conseguiu o quarto lugar com a seleção brasileira. O que a gente pode trazer lá de fora é a experiência de outras escolas. A gente pode trazer aqui para o Brasil, comparar o nosso futebol com o futebol europeu. E trazendo isso aqui para dentro do clube, mostrando o que a seleção espera dos nossos jogadores. A gente consegue trazer isso para dentro do clube, para estar dando feedback para os outros treinadores. E o nosso trabalho é ter uma sequência junto com a seleção brasileira. E aí galera, aqui quem fala é o Dodô, lateral do Curitiba. A minha última convocação foi para o Sul-Americano. Quando acabou o Campeonato Brasileiro do ano passado, eu me apresentei já no dia seguinte na granja para fazer preparação para o Sul-Americano. Foi uma experiência boa. Infelizmente, a gente não conseguiu alcançar nossos objetivos. Mas eu creio que eu deixei meu nome na seleção. Não só nessa última convocação, mas como nas outras, desde a Sub-17. Foram dez convocações que eu me lembro. E eu fico muito feliz de ter passado pela seleção. E o Curitiba ter abrido as portas para mim. Estar jogando no profissional, ter feito a base aqui e chegar na seleção. E eu creio que isso vai ficar marcado para o longo da minha carreira. E eu quero conquistar muitas coisas grandes ainda.